A oposição vai ao STF contra os cortes nas universidades. Brasília, Levi Guimarães. O corte de 30% das verbas nas universidades federais vai ser alvo de ação no Supremo Tribunal Federal. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, vai ajuizar uma ADPF, argüição de descumprimento de preceitos fundamentais, pedindo a liberação dos recursos bloqueados. Outros partidos de oposição também devem assinar o documento. O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, afirma que a decisão do governo fere a liberdade de pensamento e a autonomia universitária. A medida anunciada pelo ministro da Educação de reduzir os recursos das universidades brasileiras tem o claro objetivo de sufocar a liberdade de pensamento crítico das universidades através do fim da autonomia universitária pelas finanças. A princípio, segundo o ministro da Educação, Abram Weintraub, o corte afetaria apenas três instituições. A Universidade de Brasília, a Federal da Bahia e a Universidade Federal Fluminense. O chefe da pasta dizia que a medida era uma resposta a atividades que ele chamou de balbúrdia, bagunça e evento ridículo. Porém, foi anunciado posteriormente que a retirada de recursos valeria para todas as federais. No mesmo dia, a deputada Tabata Amaral, do PDT, assinou um requerimento de informação para que o ministro esclarecesse que critérios motivariam os cortes. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB, a decisão do Ministério compromete a estrutura das universidades. É uma decisão improvisada. As universidades brasileiras atuam no limite. Os orçamentos estão no limite da manutenção das suas atividades básicas. Nesta quarta, pelas redes sociais, o ministro da Educação voltou a fazer críticas a membros de universidades federais. Ele disse que perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores ditos de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a diabéticos. De Brasília, Levi Guimarães.